Bom dia Um dia, um dia quero mudar tudo, no outro eu morro de rir Um dia estou cheio de vida, no outro não sei onde ir Um dia eu escapo por pouco, no outro não sei se eu vou me livrar Um dia eu esqueço de tudo, no outro não posso deixar de lembrar Um dia você me maltrata, no outro me faz muito bem Um dia eu digo a verdade, no outro não engana ninguém Um dia parece que tudo tem tudo pra ser o que eu sempre sonhei No outro dá tudo errado e acabo perdendo o que já ganhei Um dia, um dia sou bem diferente, no outro tô bem comportada Um dia eu durmo até tarde, no outro eu acordo cansada Um dia te beijo gostoso, no outro nem vem que eu quero respirar Um dia quero mudar tudo, no mundo, no outro eu vou bem devagar Um dia penso no futuro, no outro eu deixo pra lá Um dia eu acho a saída, no outro eu fico no ar Um dia na vida da vida, um dia sem nada demais Só sei que eu acordo e gosto da vida, os dias não são nunca igual Um dia depois, um dia não sei, eu 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 sei Amém. Amém.